E vai ficando tudo pronto para a partida do oitavo páreo. Talvez agora. Atenção. Foi dada a partida para o oitavo páreo do programa. Alpha Sin e Jungle Boy. Jungle Boy tomou a ponta. Livrou um corpo inteiro. 2, 3 de vantagem. Lá por fora, plano de fuga. Passou para a segunda, Alpha Sin. Terceiro plano de fuga avança lá por fora sobre o Jungle Boy. E vai botando do lado. Plano de fuga. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Jungle Boy em segundo. Em terceiro, melhorando o Pirata da Lagoa. Em quarto, lá por fora, aparece Peppuri. Avançando, tentando a quarta colocação. E a terceira, penúltimos de vago. Em último, tô de olho. Eles vão da primeira para a segunda metade da variante. O ponteiro é plano de fuga. Jungle Boy vai se chegando novamente em segundo. Peppuri, o grandalhão, passou para a terceira. Vão se aproximando da reta final. Contorna uma curva de chegada e vão entrando pela reta final. O ponteiro é plano de fuga. Ele mantém um e dois vantagens. O Jungle Boy avança por fora. Plano de fuga e Jungle Boy, o Pupuri, vai se chegando perigosamente em terceiro. Vão cruzando a seta dos 300 do vencedor. O piloto do Jungle Boy agora partiu para o recurso. Porque o grandalhão, Pupuri, avança e vem tentar a primeira Jungle Boy. Pupuri, o piloto em canta. Pupuri vai dominando. Alivrando cabeça e pescoço. Jungle Boy tenta voltar lá por dentro. Na ponta é Pupuri 5, na manta. Cruzam a faixa final 5, 3, 1, 6 e 9. É a ordem deste oitavo páreo do programa. Anunciamos a fácil vitória do Pupuri. Nos vemos. Tchau.